O meu jeitinho é bruto, mas é com carinho, o que Deus me fez assim, dona de mim, deixa minha fé guiar, sei que os dias chego lá, o que Deus me fez assim, dona de mim. Oi gente, tudo bem com vocês? Pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kelly Aoki, seja muito bem-vinda ao meu canal, vou pedir a você que se inscreva nesse canal, deixa teu like, aciona esse sininho aqui ó, pra você ser notificado de todos os vídeos novos que eu fizer, tá bom? Se você não acionar esse sininho, você pode perder alguns vídeos, tá bom? Então aciona que daí você já é notificado, já fica tudo certo, tá jóia? Vou pedir a você que além do teu like, deixe o teu comentário, fala lá o que você achou do vídeo, fala lá se você quer um outro tema, se você tem alguma outra ideia, algum outro assunto que você gostaria que nós fizéssemos aqui pra gente pensar junto, né? Então eu conto com você, tá bom? Muito obrigada! Eu preciso muito, muito, muito da tua participação, tá bom? Muito obrigada do fundo do meu coração e pra você que já é um inscrito, que Deus te abençoe infinitamente mais. Cada like que você dá, que Deus transforme em bênção, 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 sem medida na tua vida, tá bom? Muito obrigada do fundo do meu coração. E não esquece de deixar o teu like, não esquece de deixar o teu comentário que é extremamente importante pra mim, tá bom? Obrigada a todas as pessoas que me enviaram e-mail, seus fotos. Obrigada a todos que enviaram mensagem no message, outros no Instagram. Ai, como eu queria que vocês deixassem aqui, mas tudo bem, vamos lá. Muito obrigada, gente, do fundo do meu coração, viu? Muito obrigada mesmo. Bom, gente, é o seguinte, este canal eu criei pra quê? Pra chamar você a refletir comigo sobre a tua vida, sobre os teus conceitos, sobre... Será que é isso mesmo? Será que você tá vivendo a tua essência? Será que a rainha que você é, tá despertada, tá acordada? Será que você já entendeu a tua essência, quem você é, a tua importância, o teu poder? Será que você já entendeu? Se não, vem comigo. Vamos despertá-la. E se já, vamos continuar despertando, tá bom? Bom, o tema de hoje é domine o teu instinto. Legal, né? Eu gostei. Por que domine o teu instinto? Qual que é o nosso instinto? O nosso instinto é animal. Somos animais. O nosso instinto, nós somos... Ali, ó, parente dos animais, não é verdade? Então, eu te pergunto, o que é que toma conta de você? O que toma conta da tua vida, da tua situação atual, de tudo na tua vida? É a tua mente sã, bem, bem resolvida? Ou é o teu instinto? Como assim? Vamos lá, vamos conversar. Instinto é aquilo que nos impulsiona. O instinto animal, entendeu? Entendeu? Isto é o instinto. Instinto, com certeza, você já sentiu alguma vez na sua vida. Se você não sentiu, eu desejo do fundo do meu coração que você sinta quando você foi despertada pelo teu instinto. Quando você tá, de repente, assim, meio chateadinha, meio pra baixo, com autoestima meio assim, sabe? Esquisita. E, de repente, acontece uma coisa. Ou você sai com alguém. Ou você tem aquele momento, né? Que o seu instinto vem com tudo assim. Aquele instinto que você quer dervorar. Que você quer pegar. Que você quer... Não dá pra resistir. Sabe aquele negócio que não dá pra resistir? Por exemplo. Você tá fazendo uma dieta. Uma dieta daquelas que, ó. Só por Deus, que eu já fiz. E aí, vem um ser humano enviado do quinto dos infernos. E te coloca uma bela de uma sobremesa, um bolo na tua frente. Aquele que engorda, cheira açúcar. E você tá naquela dieta rigorosa. E aí, você sabe. Você tem consciência que você está em andamento, num processo. Que você não pode quebrar aquele processo. Aí, você olha e fala. Dane-se. Então, quem falou nesse... Quem falou no dane-se? Foi teu cérebro racional? Foi teu... O teu equilíbrio? Não. Foi teu instinto. Teu instinto, disse dane-se. E você comeu que nem uma maluca? E aí, ganhou dois quilinhos. Porque, assim, pra perder um quilo é um sacrifício. Mas, pra ganhar dois, gente, é muito fácil, né? E aí, você fala. Ai, deve ter aquela ressaca moral, né? Ai, por que que eu fiz isso? Eu tava indo tão bem. Não é? Ou, por exemplo... Você tá afim de um cara. Mas, muito afim. Muito, 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 muito. Aí, você fala. Não. Eu vou investir nele. Eu vou investir nele. Eu vou conquistá-lo. Eu vou tal. E aí, na primeira oportunidade que você tem de sair com ele, você vai o quê? Você se entrega. Se entrega a todo o teu ouro. Você tem relação sexual no primeiro encontro. Quem foi que dominou a situação? Foi o teu lado racional, que estava ali de prontidão a fazer as coisas certas? Ou foi o teu instinto animal que falou. Não! Eu vou devorá-lo. Como eu fiz com o bolo. Entende? São os nossos instintos. De repente, você fala. Nossa, eu tenho que parar de beber. Porque eu tô ficando com uma barriguinha. Ou, ah, tá me fazendo mal. Não tá sendo legal pra mim. Né? Tal. E aí... Você vai dar uma cervejinha e fala. Eita! Tá calor, né? Foi o seu lado racional, sabe o quê? O seu lado centrado. O seu lado racional. Sabe que não é legal pra você. Mas o teu instinto. Fala o quê? Tá calor, pô. Vai beber. E você faz o quê? Você vai beber. E aí você fala. Ai, mas tava tão calor. E tal. E aí você vai dando corda pro seu instinto, né? Entenderam, gente? Tudo aquilo que em algum momento nos toma. Nos toma. Um vício. Ou qualquer coisa que vá fazer com que a gente saia daquele trilhinho bonitinho que a gente tá seguindo. Outro exemplo muito legal e muito importante, claro. A procrastinação. Procrastinação. Você sabe. Racionalmente. Você sabe. Você raciocinou. Você teve aquele... Você conseguiu seu equilíbrio ali bonitinho. Eu tenho que fazer isso, isso, isso. Eu tenho que estudar porque eu quero chegar a um objetivo. E aí aparece uma festa perto de uma prova. E você sabe que você não pode ir a essa festa por quê? Porque o teu objetivo é passar nesta prova. É chegar naquele objetivo que você criou aqui dentro da tua mente. Você formou aqui, certo? Já tá determinado aqui. E aí você fala. Não. O meu objetivo é este. Aí o que que acontece? O teu instinto. Aquele lado é impulsivo. O instinto é impulsivo, entendeu? Ele diz o quê? Você é louco? Vai perder uma festa dessa? Sabe lá quando vai ter essa festa? E aí você faz o quê? Você segue o seu objetivo? Você segue aquilo que é pra você? Ou você segue o seu instinto? Você segue o seu instinto. Vocês entenderam o que é instinto? Então é tudo aquilo que te impulsiona. Aquilo que fala. Olha! O instinto seduz. O instinto que é só o que é bom. Só o que é gostoso. Só o que dá prazer. Só o que o oba-oba. E às vezes não. Sempre. Nos tira completamente do foco. E nos faz, muitas vezes, perder a guerra do objetivo que queremos. Então, a minha pergunta pra você hoje é o seguinte. Você, que é uma rainha que tá despertando. Ou já despertou. Em nome do Senhor. Eu espero que tenha despertado. Se não despertou e tá aqui. Ai, glória a Deus. Vamos despertar. Você entendeu? O instinto, ele tira. Ele apaga. Ele faz um borrão no nosso objetivo. Ele tira o foco do nosso objetivo. Ele nos seduz. Ele nos seduz. Entendeu? Então, o que é que domina a tua vida, querida? É os teus objetivos. É o teu centro ali. É o que você quer. Você fala, não quero. Eu quero isso. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer aquilo. O meu objetivo é esse. Eu vou seguir. Eu vou até o fim. Parabéns a você. Então, as pessoas racionais, elas têm um pouco mais de facilidade de chegar ao seu objetivo. Porque elas são menos emoção. Elas precisam menos de emoção. Entendeu? Elas precisam. Elas têm mais foco. Né? Quantas que são meia-meia e meio emocional, meio racional? Também é mais fácil. Porque ela quer, mas aí o lado racional fala, não. Você quer isso, mas isso aqui é mais importante. Então, ela consegue também dosar. Agora, as pessoas emocionais. Ah, meu pai, como é difícil. Como é difícil, gente. Por quê? Porque a pessoa que é mais emocional, né? Sanguínea como eu. Né? Sou muito sanguínea. Acho que é 100%, gente. A gente precisa de emoção. Precisa de paixão. Precisa de movimentação. Precisa de alegria. Né? Então, é muito mais difícil de focar. Nos seus objetivos. Ali no finalzinho. É muito mais difícil. É muito mais fácil procrastinar. É muito mais fácil se perder no caminho. É muito mais fácil tudo. Por isso é tão importante o quê? O autoconhecimento. Entende? Para as pessoas racionais. Para as pessoas meia-meia. Mas muito mais ainda para as emocionais. Porque vamos combinar que as emocionais, o autocontrole é muito mais difícil. Não é? Você que é emocional sabe do que eu estou falando. É muito mais difícil. Porque nós somos pessoas intensas. Eu sou uma pessoa intensa. Sou um ministro de Cristo. Mas por isso quem me conhece sabe. Eu sou muito intensa. Então, para você chegar a dosar, a equilibrar esse lado animal. Sabe? Dá uma domadinha ali. É mais complicado. Por isso é tão importante o autoconhecimento. Que eu sempre falo para vocês. Porém, gente. É impossível de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu estou aqui para dizer para vocês. Que existia uma Kelly antes. De buscar o autoconhecimento. E uma Kelly hoje. Por isso que eu venho aqui com propriedade. E falar para você. Que sim. Tem como você dominar esse lado animal. Essa impulsividade. Não porque eu quero. Porque eu tenho. Porque... Quando você se coloca no centro de tudo na tua vida. Não é nem o objetivo. Não é nem a vontade. Nem o lado totalmente racional do objetivo. Nem o lado animal. Sem objetivo nenhum. Focado no momento. Focado no oba-oba. Mas você focar em você. E você entender. Você se amar. E entender. Que... Fazer o melhor para você. É o mais importante. Do que dar voz ao teu lado animal. Do que dar voz ao teu lado animal. E ao teu lado racional. Quando você entende que você tem que ser o centro. Que você é preciosa. Que você é uma rainha. Que você merece respeito. Não só das pessoas. Mas principalmente. O teu respeito. Quando você entender. Que você merece o teu respeito. Muito mais do que você desejar o respeito do outro. Das outras pessoas. É você entender que você precisa do teu respeito. Você precisa do teu carinho. Você precisa da tua atenção. Aí fica mais fácil. Você lidar. Com esse seu lado impulsivo. Esse seu lado que diz. Vai. Vai que é tua tafarel. Esse lado que diz. Você pode isso. Porque aí. Quando você. Aprende a se amar. Você começa. A ter um controle maior. Sobre as coisas. Porque você começa a pensar assim. Olha. Sim. O meu objetivo é esse. E o meu lado animal me diz isso. Mas. O que pode acontecer comigo. Se eu sair desse centro. Se eu ir pra cá. O que poderá acontecer comigo? E se eu ir para cá. O que poderá acontecer comigo? É. Aí. Que você consegue. Que você consegue. Trabalhar o seu lado racional. E deixar um pouquinho o seu lado animal. Entende? Quando você se ama. Quando você se ama. Você entende. Que. Que de repente. Você. Você não está sendo recíproco com você. Por exemplo. Um carinho. Um amor. E aí você fala. Não. Eu vou mandar mensagem. Não. Porque eu vou fazer isso. Não. Porque eu vou fazer aquilo. Você sabe. Que você não pode. Mas o seu lado impulsivo. Principalmente. Para as pessoas que são. Impulsivas. Que são. Emocionais. Né? Fala. Não. Eu quero. Eu estou sentindo isso. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. Né? Só que. Quando você. Entende. O teu valor. Quando você. Entende. Quão preciosa você é. Você fala. Você para. E pensa. Não vou fazer isso comigo. O que eu quero. Que você entenda. É que. Para você. Ter esse controle. Sobre. Dominar o racional. E dominar. O seu lado animal. Nada mais é. Do que o seu amor próprio. Porque quando você se ama. Você se respeita. E você respeita. Aquilo que é melhor. Para você. Não é aquilo. Que vai te satisfazer. Mas é aquilo. Que vai te fazer. Bem. Bem. Ao teu coração. Então. Você para. E pensa. Em você. Entendeu? A conclusão. De hoje. É o seguinte. Meninas lindas. Para você. Conseguir. Chegar ao seu objetivo. Ser racional. Fazer o teu cérebro trabalhar. Fazer com que você consiga enxergar o final. Mesmo que no meio. Esteja cansativo. E não dá lado. A voz. Da tua impulsividade. Do teu lado animal. Do teu lado do. Uau. Festa. É você entender. O que é importante. Para você. Domine. Domine o seu lado animal. Que você vai ver. Que vai ser. Ótimo. Para você. Difícil? Difícil. Impossível? Não. Muito possível. Basta somente. Você olhar. Está dentro de você. E você vai ver. O quão poderosa. Quão forte. E quantas coisas. Incríveis. Você é capaz de fazer. De mudar. De transmutar. Na tua vida. Tá bom? Um beijo. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.